Como depositar dinheiro? Depositando no atendimento do caixa. Verifique se as informações para depósito estão corretas. Se você for depositar dinheiro na sua própria conta, estar com o seu cartão e documento basta para fazer o procedimento. Se, no entanto, você for enviar dinheiro para terceiros, outras informações serão necessárias. Será necessário ter o código do banco, agência, conta, nome completo e CPF do favorecido. Se não tiver dinheiro em espécie mas tiver saldo em conta, também é possível fazer uma transferência no caixa com esses mesmos dados. Confira o valor a ser depositado. Depois de enviado, o valor não poderá ser reavido. Por isso é muito importante conferir o dinheiro. Conte várias vezes com calma. Inclusive na presença do caixa. Para evitar qualquer dúvida, sempre guarde o comprovante da transação. Também é possível depositar cheques. O processo é o mesmo. Depositando em uma conta de banco online. Escolha um banco online que possua agências físicas. Alguns bancos virtuais possuem agências ou caixas em que você pode fazer depósitos. Se algum deles for próximo a você. O processo é bem similar ao de depositar em bancos tradicionais. Emita uma ordem de pagamento. A ordem de pagamento é como se fosse um cheque. Mas coberta por um serviço público ou privado. O que a torna mais segura. Escolha o serviço de ordem de pagamento da sua preferência. Normalmente um banco. Pague a emissão e deposite de acordo com as instruções do seu banco. O processo específico de depósito da ordem de pagamento varia dependendo do banco virtual que você usar. Geralmente é possível escanear ou tirar uma foto da ordem de pagamento e enviar para o banco virtual. Em alguns casos, pode ser necessário mandá-la por correspondência. Verifique a política do seu banco virtual quanto a ordens de pagamento antes de realizar a emissão. Faça uma transferência online. Se você tiver conta tanto em banco virtual como em banco tradicional. Faça um depósito na conta do tradicional em uma agência ou caixa. Depois, transfira online o valor para o banco virtual. O método específico para fazer isso varia dependendo dos bancos que você usar. No geral, você precisará configurar o internet banking do seu banco tradicional. Acessar e selecionar a opção de transferências ou algo parecido. Depois, você deverá informar o código do banco virtual destinatário do valor. Se você só tiver conta em banco virtual, abra uma conta também em um banco tradicional. Procure um com taxas mensais baixas. O processo de transferência entre bancos diferentes costuma ter uma tarifa. Verifique com as instituições envolvidas. Emita um boleto. A maioria dos bancos virtuais entende as dificuldades para depositar dinheiro sem agências físicas. E sem contas tradicionais. Então, geralmente há o recurso de depósito por boleto. No aplicativo ou site do banco. Procure a área de depósito e selecione essa opção. Informando o valor desejado. Será gerado um boleto. Que poderá ser pago em qualquer banco como se fosse uma fatura. Sem necessidade de ter conta na instituição. Depois de processado o pagamento. O valor será disponibilizado no saldo da sua conta virtual. Caso não encontre essa opção no Internet Banking. Entre em contato com o seu banco. Normalmente. O processo por boleto não gera taxas. Mas também é o mais demorado. Levando alguns dias úteis para ser processado. Depositando de outras formas. Recarregue um cartão de débito pré-pago. Ao invés de depositar dinheiro no banco. Adquira um cartão de débito pré-pago recarregável. Ele funciona da mesma maneira que um cartão comum de débito ou crédito e permite que você faça. Compras dentro do limite depositado. O processo de recarga varia entre os cartões. Alguns permitem que o depósito seja feito no atendimento de certas lojas grandes. Outros só podem ser carregados nos próprios bancos de origem. Antes de fazer um cartão de débito pré-pago. Pergunte ao emissor como recarregá-lo. Se achar o processo muito difícil. Melhor procurar outra opção para depositar seu dinheiro. Os cartões de débito pré-pago podem ser feitos online. Em vários bancos e algumas lojas grandes. Deposite dinheiro em caixas eletrônicos. Os caixas eletrônicos são máquinas para sacar e, em alguns casos, depositar dinheiro. De forma que você tenha acesso à sua conta mesmo quando o banco estiver fechado. Bancos que não possuem ou não estão conveniados a caixas eletrônicos não recebem depósitos através. Desse meio. Encontre um banco que possua uma rede grande de caixas eletrônicos. Para escolher uma opção de banco virtual que tenha acesso a eles. Entre em contato com o atendimento de cada uma das opções e pergunte sobre o tema ao atendente. Se a resposta não for satisfatória. Considere outras formas de depositar seu dinheiro. Por outro lado. Quase todos os bancos tradicionais possuem uma boa rede de agências e caixas eletrônicos espalhados. Pelo Brasil. Nos quais você pode fazer depósitos mesmo fora do horário comercial. Prefira sempre usar o caixa do próprio banco ao caixa 24 horas. Pois isso poupará algumas taxas. A maioria dos bancos online não aceita depósitos via caixa eletrônico. O dinheiro depositado pelo caixa eletrônico geralmente leva um dia útil para ser processado e disponibilizado na conta de destino. Não envie dinheiro pelo correio. Apesar de muitos bancos. Tanto os tradicionais como os virtuais. Permitirem depósitos de cheque por correspondência. Nunca mande dinheiro em espécie por esse meio. A maior parte dos bancos não admite isso. Mas mesmo que algum aceite. Não opte por esse processo. O risco do dinheiro se perder é muito alto. Uma opção melhor é convertê-lo em ordem de pagamento ou saldo em conta.